Às vezes sou o tempo que tarda em passar E aquilo em que ninguém quer acreditar Às vezes sou também um sim alegre Ou um triste não E troco minha vida por um dia de ilusão E troco minha vida por um dia de ilusão E troco minha vida por um dia